Corrais Novos comemora sua emancipação política nesta terça-feira, feriado municipal por aqui. A data marca o desmembramento do município de Acari, ocorrido em 1890. A gente bateu um papo com o Marcos Alves, que é historiador, e ele nos deu um panorama completo de como era a cidade naquela época. A cidade sim, com certeza, bem menor, com bem menos habitantes. Era uma cidade promissora, mas nós tínhamos poucas ruas aqui onde nós estamos, nós podemos falar dela. Podemos falar dessas ruas que nós chamamos da Rua da Feira, algumas outras como a VPA. E quando Corrais Novos ela cresce, em torno também das suas questões econômicas, ela passa a crescer e transitar como certamente uma das mais importantes do Rio Grande do Norte. Naquele tempo, Corrais Novos tinha algo perto de 14 mil habitantes em apenas 12 ruas, uma avenida, duas praças e três travessas. A emancipação foi muito aguardada e não eliminou as raízes presentes por aqui com Caicó e Acari. Corrais Novos primeiro passa pelo Distrito de Paz, nós temos uma ligação muito forte com a cidade de Acari, com a cidade de Caicó. E já no finalzinho, na segunda metade do século XIX, nós temos uma ligação, como eu acabei de dizer, forte com Caicó e com Acari. Depois que nós fomos elevados no final do século XIX, 1890, fomos elevados à cidade de Corrais Novos, nós mantivemos uma emancipação em relação a Acari. Então, a cidade de Corrais Novos passa a, digamos assim, ter um autogoverno diferenciado, não mais com essa ligação, essa dependência da cidade de Acari. Embora nós ainda temos uma ligação muito forte, ainda há essa ligação muito forte. E aqui onde nós estamos, esse local é importante porque o Ulisses Telemaco foi, a quem é dedicado a esse obelisco aqui, foi alguém que secretariou essa intendência, esse grupo de pessoas que estavam comandando, a partir daquele momento, a cidade de Corrais Novos. Nós precisamos só lembrar que Corrais Novos passa por esse primeiro momento ainda no período imperial e depois, no período republicano, nós já temos então essa cidade que hoje faz 134 anos, já que foi em 1890. Posteriormente, de Corrais Novos foram desmembrados Serro Corá em 1953 e Lagoa Nova em 1962. Feliz dia a todos os currais noveses! Feliz dia a todos os currais novos!